Confira os ganhadores do Giro da Sorte do último sorteio. Carlos José do 31 de Março em Ponta Grossa. Valdivino Pedro dos Estados em Guarapuava. Edna Aparecida do Alto da Glória em Rebouças. Roseli Inês do Centro de Irati. Jucimar Aparecida do Rio Bonito em Irati. Tainade Moraes do Varanas em Ponta Grossa. Milena Andrade do Jardim Paraíso em Imbituva. Dionísio Ribeiro do Alto Cascavel em Guarapuava. Marcos Antônio do Oficinas em Ponta Grossa. Bárbara Ivane Vicks da Zona Rural de Palmeira. José Valdir do Ronda em Ponta Grossa. Leandro do Nascimento do Jardim dos Bancários em Castro. Andriele Ferreira da Colônia Dona Luísa em Ponta Grossa. Thaís Seu Horst do Nhapindazal em Irati. Osmar Turek da Serra Azul em Rio Azul. Elieuse de Jesus do São Francisco em Telemacoborba. Rosineia Aparecida do Oficinas em Ponta Grossa. Comprando hipersorte e cedendo direito de resgate. Você pode ajudar a Abói Brasil. Realização, capemisa, capitalização.